Música 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 Ora, boa tarde estão connosco hoje para mais uma review de um produto desta vez da MSI, eu sou o Filipe Barzoz Borges dos Kik e temos comigo Carlos, técnico de informática da PINFOR, e vamos então ver de que é que se trata, não é? De que é que é o GT73VR é um computador topo de gama documentado da MSI que nos permite satisfazer todas as nossas necessidades, tanto a nível de gaming como trabalho, até de lazer, não é? Equipado com características para então fazer face a todos os desafios que nós podemos atirar Começamos então talvez com o facto de ele estar preparado para a realidade virtual, não é? Ou seja, com o VR Ready Enthusiast desta característica do computador que basta copular-lhe um periférico de realidade virtual, seja este o Vive da HTC, ou Oculus Brief, ou até outro que então dá-nos acesso à capacidade de nós vivermos um bocado naquela realidade imersiva, não é? Que é a realidade virtual hoje em dia tem tido cada vez mais adesão por parte das marcas, não é? Nós já vemos isso aparecer noutras marcas Depois avançamos também para o Super Raid 4 talvez consegues nos explicar um bocado melhor como é que isto funciona? Sim, o Raid 4 funciona muito mais rápido do que o comum de disco SSD um comum disco SSD tem uma taxa de transparência de dados de até 500 MB por segundo com o Raid 4 conseguimos atingir os 3.300 MB por segundo ou seja, há aqui um aumento de desempenho muito, muito grande Sim, cerca mais de 6 vezes superior e depois temos lá está também e o que isto traz essencialmente para nós gamers é que de facto nós conseguimos fazer loads nos nossos jogos mais rápidos o nosso computador também acaba por iniciar muito mais rápido em cerca de poucos segundos por isso permite-nos, lá está termos acesso ao computador e perdendo menos tempo naquele tempo enfadonho de iniciar o computador ou de esperar que o jogo acabe de fazer o loading para nós conseguimos jogar e também depois tem todo aquele processo de transferência de fecheiros e etc. por aí fora avançamos então para o Color Boost Titan uma capacidade, e lá está isto é muito importante para os PCs portáteis que é a capacidade de arrefecimento dos PCs que às vezes uma das principais características que os portáteis de esta tal momento estava a dizer tem de desvantagem relativamente aos desktop é que os desktop têm uma refrigeração muito mais facilitada têm muito mais espaço e então, no caso dos portáteis nós temos um espaço compacto em que temos de tentar arrefecer caso tentemos meter lá está, componentes idênticos que é o caso aqui deste PC que tem a 1070 e nós já vamos falar disso mais à frente então, esta parte de arrefecimento que conta com 10 tubos de cobre de arrefecimento etc. por aí fora tu também se calhar consegues falar um bocado mais nisto? Sim, isto vem com 2 ventunhas dedicadas com 10 tubos como já disseste de arrefecimento com dedicação à gráfica e ao processador tem um aumento significativo no desempenho consegue refrigerar até 30% mais do que um estátil de gaming normal sim, sim lá está sem dúvida e a principal vantagem temos ali o dedicado tanto ao CPU como ao GPU à gráfica permite-nos então que se estamos a usar mais um que não entre em conflito com o outro podendo então ter a refrigeração dos dois acontecer ao mesmo tempo ou separadamente ora então temos aqui o Thunderbolt que é uma característica também um bocado relacionada com o SSD que nos permite ter leituras de escrita e de leitura não é? velocidades de escrita e de leitura aliás um bocado diferentes como é que isto funciona relativamente aos outros? Exatamente isto relativamente a um USB normal funciona no intervalo dos 80% superior ao USB 2.0 suponhamos que queremos passar um jogo a um colega para começarmos a jogar rapidamente a velocidade de transferências do fecheiro entre computadores é 80% superior ou seja muitíssimo mais rápido ou seja aquele tempo todo espera que costumamos ter à espera que se copie o fecheiro acaba diminui bastante sim senhor entretanto passamos também então para a gráfica não é? que é um lá está um daqueles uma daqueles características principais quando nós estamos à procura de um portátil para gaming também para trabalho não é? quem trabalha mais com CAD e etc para aí fora mas principalmente a nível de gaming é sempre uma característica esperada fala-me um bocado aqui da gráfica que nós temos neste computador este computador vem com uma 1070 uma das melhores gráficas que podemos encontrar neste momento é o melhor que conseguimos encontrar num portátil gaming atualmente 8 GB dedicados a DR5 faz qualquer jogo sem compromisso de desempenho sim sim lá está e então temos depois aquela capacidade para os jogos mais comuns Overwatch CSGO League of Legends etc esses jogos assim que regras já são optimizadas para darem para qualquer PC como a gráfica destas nós conseguimos ter o desempenho máximo com FPS altíssimo depois nos jogos AAA conseguimos também mais uma vez tudo o High Settings ter já o nível aceitável com aqueles 60 FPS andando entre os 40 e os 60 que é o nível aceitável para um jogo AAA com tudo no máximo por isso este computador de facto permite isso lá está também um bocado associado depois ao sistema de refrigeração que nos permite ter uma gráfica tão boa inserida num computador destes avançamos também então agora para a NAMIC 2 que é um sistema de Virtual Surround Sound e que se calhar também consegue explicar mais ou menos como é que isto funciona sim isto simula no fundo origens de som para podermos localizar se venhamos que estamos a levar um tiro de um colega o tiro não vem do colega ok sabermos se o tiro vem de trás se vem da direita se vem da esquerda ajuda-nos a localizar melhor o som dá-nos aquela sensação de 360 quando nós temos com os fones mesmo isto depois tem umas colunas também bastante boas com o sistema 2.1 mas apesar de tudo com fones nós conseguimos mesmo ter aquela noção de 360 que está-se tudo a passar à nossa volta e não só já como nós temos nos fones mais normais ou no sistema de som mais normal ou o som só para ser da esquerda ou da direita avançamos então também para outro ponto também muito procurado nos computadores que é o monitor e a qualidade do monitor porque a qualidade do monitor está sempre associada à qualidade também da gráfica se nós temos FPS baixo o monitor vai sempre passar baixo mas o monitor também pode nos comprometer a performance da gráfica não nos permitindo ver o número de frames que a gráfica consegue dispor como é que isto também funciona neste caso este portátil vem com um monitor de 120 Hz que é muito bom no que se encontra nos computadores gaming de outras marcas tem uma capacidade de resposta de 5 milissegundos ou seja super rápido em termos de desempenho se calhar a gráfica aqui vai ter um bocadinho mais desempenho que o próprio monitor exato sim 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 lá está vamos partir por suposto naqueles jogos mais levezinhos como o Overwatch League of Legends vamos ter frame rates se calhar superior aos 320 Hz que é a capacidade de mostrar 120 imagens por segundo no monitor então lá está mas ainda assim num portátil não é raro conseguirmos ter um monitor acima de 60 Hz por isso 120 é o dobro lá está vamos ter uma capacidade de mostrar as imagens muito mais fluida do que num portátil normal e avançamos então finalmente para outro dos componentes característicos deste computador que é o teclado que tem um sistema de iluminação RGB pois é possível ser customabilizado com o sistema Silcio Series Engine 3 mas acho que tiveste a oportunidade de ver as bozinhas ali tanto as funções Reading como a função Wave por isso pode ser completamente personalizado de acordo com o Silcio Series Engine 3 este software já é conhecido para quem usa produtos da Silcio Series seja phones teclados etc e então permite-nos dar aquele toque pessoal nós podemos ter um colega com o mesmo computador mas o nosso teclado vai brilhar de uma maneira diferente vai ter as ondinhas ou vai ter de acordo com a música que nós estamos a ouvir vai vibrar ou vibrar não muito mas a nível de cores vai mostrar cores diferentes e vai ser sempre uma experiência diferente daquilo que é então o meu computador do do outro sim finalmente acho que já falamos dos principais pontos vamos agora então ver como é que este computador se desempenha então com um bocadinho de jogos e ver qual é a nossa sensação do computador em ação e tal como poderão ver de facto temos aqui uma excelente máquina dentro do seu price range um bom computador bem conseguido por parte da MC no qual não tive qualquer problema tanto a nível de desempenho gráfico como a nível de fluidez de imagem a passar para o ecrã e o qual recomendo tanto para trabalho para quem de facto queira usar e queira tirar partido do poder de processamento tanto a nível gráfico como a nível computacional e também para quem joga que também usa fluida das mesmas características e por fim para quem compra um computador deste mais para o lazer mais para a qualidade e para a viewing experience que tem um sistema de som fenomenal surround e que nos dá mesmo aquela sensação de imersão quando estamos a utilizar o computador por isso sem dúvida é um computador de topo no seu price range para quem queira investir então numa máquina portátil com uma excelente qualidade um excelente desempenho em diferentes fatores este o GT 73VR é sem dúvida um computador que vale a pena investir entretanto vou então voltar para mais uma partida do Overwatch que me estava aqui a divertir enquanto faço uma pequena pausa também nos jogos do LoL por isso até à próxima pessoal e com licença é o que o mundo o mundo está fazendo no lugar que você mora aqui e agora e com licença 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 e com licença